Pra te adorar Pra engrandecer Seu nome santo Eu estou aqui Pra demonstrar O quanto sou feliz Pra navegar No rio da vida Outra vez Tu és pra mim Bem mais do que O sonho que sonhei Felicidade Todo dia Eu tenho contigo Tu és A razão Do meu viver Esta voz Este talento Voa forte Como o vento Vai além dos meus Limites Só pra te louvar És a parte mais bonita Na minha canção És a força que impulsiona o coração Pra te adorar De coração Eu vou cantar Eu vou cantar a ti A mais linda canção Pra te louvar Te engrandecer Quero dizer Jesus Que eu te amo Pra navegar Pra navegar No rio da vida Outra vez Tu és pra mim Bem mais do que O sonho que sonhei Felicidade Felicidade Todo dia Eu tenho Contigo Tu és A razão Do meu viver Esta voz Este talento Voa forte Como o vento Vai além dos meus Limites Só pra te louvar És a parte mais bonita Na minha canção És a força que impulsiona o coração Pra te adorar Pra te adorar De coração Eu vou cantar a ti A mais linda canção Pra te louvar Te engrandecer Quero dizer Jesus Que eu te amo Pra te adorar Pra te adorar De coração Eu vou cantar a ti A mais linda canção Pra te louvar Te engrandecer Quero dizer Jesus Que eu te amo 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 Que eu te amo